Toda essa rejeição, os protestos que estão organizados da visita de Bolsonaro à Argentina tem a ver não só com as suas posturas equivocadas aqui no Brasil, mas com os elogios sem fundamento, com a aliança e o apoio que ele dá ao governo Macri. Um governo também popular, um governo que joga a Argentina numa recessão jamais vista e não apresenta nenhuma expectativa de futuro. Fica cada vez mais claro para nós brasileiros e para os argentinos que Macri e Bolsonaro são muito parecidos daquilo que tem de pior na política, na gestão, na postura de um líder internacional. Quero então me somar, apoiar e parabenizar todos vocês argentinos, lideranças, que estão fazendo um esforço aí para termos grandes atos de repúdio e de protesto contra Macri e contra Bolsonaro.